Olá pessoal, tudo bom? Bom dia, tudo em paz? Espero que sim. Gente, dando continuidade ao meu queijo, né? A aplicação do meu queijo parmesão, né? Que eu comecei, já fiz duas etapas, essa é a terceira etapa. A primeira etapa, eu coloquei o leite para coalhar, o leite que eu compro de burral, coloquei para coalhar, coloquei coalho e ele coalhou, né? A partir do momento que ele coalhou, ele foi para o fogo, ele deixei por 15 minutos, né? Ele fervendo no fogo. Depois desse tempo, eu coloquei nessa forma, né? Resumindo tudo que eu fiz, né? Coloquei nessa forma, é a forma própria para queijo, né? E hoje, gente, eu vou virar esse queijo, já se passaram 12 horas e a partir de agora eu vou virar a cada 12 horas, ok? Então, agora vai ser a primeira vez que eu vou virar o meu queijinho. Eu espero que dê certo, porque, gente, como eu fiz de 3 litros só, o que acontece? Ele fica baixinho, né? Porque para o queijo ficar pelo menos no tamanho médio, teria que ser uns 5, 6 litros, para ficar um tamanho médio. Como eu fiz só de 3 litros, ele vai ficar baixinho, né? Então, ele vai ficar um queijo pequeno. Então, quando a gente vai mexer com ele, ele ainda está ainda molinho, ainda fresquinho, ainda, ele tem muita possibilidade de quebrar. E justamente o que eu não quero que isso aconteça, né? Aqui, ó. Aqui está. Está do mesmo jeito, né? Eu deixei. Então, o que que eu fiz? Não sei se eu tive a ideia de fazer. Eu peguei aqui dois pires. Eu vou colocar um aqui. E eu espero que ele saia com facilidade, né? Porque a gente nunca sabe. Vamos lá, então? Vamos ver se ele vai virar. Olha como ele ficou baixinho, né? Ele está amarelinho, né? Por causa do Urucum, que eu coloquei, né? Que dá essa corzinha amarela. Então, ele vai ficar um queijinho bem pequenininho mesmo, né? Por isso que a gente tem que ter cuidado na hora de virar, para não acontecer de ele quebrar. Porque comigo já aconteceu isso, né? Uma vez eu fui fazer um queijo, né? Só se também era só ir para casa mesmo, né? Não tem muito problema. Então, a hora que eu coloquei a mão para virar o queijo, ele quebrou, né? Porque ele está molinho ali. Então, dessa vez, eu tive essa ideia. Colocar o pis. Agora, aqui em cima, eu vou colocar outro pis. Ele vai voltar para o mesmo lugar. Então, essa parte aqui, ela vai ter que ficar... Ela estava por baixo, né? Aqui, ó. Então, é... O desenhinho, né? Da forma. Então, essa parte aqui, ela vai ter que ficar por cima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou virar aqui. E... Vou colocar assim. Gente, deu, mas não muito. Ele deu uma entortadinha aqui. Achei que fosse... Fazer mais certo. Mas não deu muito, não. Mas a gente tem que inventar, né? As maneiras de a gente lidar com todas as situações. Aí, ó. Virei. Então, agora ele vai ficar aqui por mais 12 horas. E depois eu vou fazer a mesma coisa, né? Ele vai... Vou virando por três dias, né? Para ele ficar bem... Enxugar bem, né? Sair bem o soro dele. Certo, gente? Então, aqui, ele vai voltar... Para fora, né? Quer dizer, vai ficar descansando novamente. 12 horas. Ok? Então, essa foi a etapa. Agora eu vou fazendo assim, né? Não tem outra... Outra situação. Vai ser só essa mesmo por três dias. Ok? Então, assim que terminar essa fase, eu volto para mostrar a próxima etapa. Então, por enquanto, é só isso, né? Ele vai ficar descansando, eu não vou deixar aqui na pia, porque senão fica atrapalhando o fogão. Mas eu deixo em outro local, fresquinho, né? Sem bater raio de sol. De preferência em um lugar bem fresquinho mesmo, né? As pessoas que trabalham com queijo, eles têm um local refrigerado, uma adega, né? Um local, assim, que o queijo vai descansar. Bem longe de calor, de raio de sol, de fonte, né? De fogão, bem longe, né? De geladeira, inclusive. Em cima da geladeira, num local bom, porque a geladeira esquenta. Então, não é um local bom, não. De ela, não. Então, pessoal, por enquanto é só, tá? Eu agradeço muito ter assistido. E não percam os próximos episódios, né? Até terminar o meu queijinho, ok? É fácil, né? Fazer queijo em casa não é uma tarefa difícil, mas requer paciência, requer cuidado, requer atenção. Demora um pouco, né? Mas, com calma, a gente chega lá. Certo, gente? Então, muito obrigada. Não se esqueçam de dar o joinha. Não se esqueça de compartilhar, se possível. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.